Olá muito obrigado para você que tá junto com a gente aqui na coluna Drone moçada que honra ter vocês aqui junto conosco nosso canal você que curte o mundo dos drones dos rádios controles é bem legal ter vocês a bordo aqui junto com a gente tá bom você ainda não é inscrito aqui da coluna Drone então se inscreva agora mesmo é de graça lembrando YouTube fica muito mais legal se você se inscrever em canais que fazem parte do seu dia a dia que você gosta mesmo ele vai entregar muito mais conteúdo relacionado aí né com aquilo que você efetivamente gosta e não coisa que não tem nada a ver que que não faz parte do seu dia a dia né por isso se inscreva agora mesmo aqui deixa o seu like pega esse vídeo aqui manda para todo mundo aí no grupo de WhatsApp para os seus amigos aí que você sabe que gosta de aviar de aeromodelismo que gosta de um dos drones do que curte FPV também tá bom é porque o que eu tenho aqui hoje moçada o produto que a gente vai mostrar hoje aqui é um óculos óculos Goggles né o que a gente chama de Goggles né é um óculos para voos FPV raiz ou seja analógicos tá bom dentro dessa dessa case muito bonitinha aqui nós temos um DMKR008 Pro tá bom eu vou aqui abrir aqui aqui que desde já pessoal já vou falar para vocês tá com esse óculos aqui você não consegue usar no Mavic no drone da DJI da FIMI não porque aqueles drones lá pessoal ele tem sinal ele manda o sinal digital esse óculos aqui pessoal ele é analógico ele é ideal para você voar com drones racers ou então mini drones igual esse aqui que a gente mostrou recentemente aqui no canal tá esse aqui é o móbula 7 tá um dronezinho muito bacana a gente inclusive vou até usar ele aqui para gente mostrar aqui as características desse produto aqui é pessoal esse produto aqui é não é meu né é de um amigo meu o Agostinho que me emprestou para poder a gente mostrar aqui no nosso canal eu vou procurar aqui na Banggood que a nossa parceira ver se tem esse produto aqui se não tiver vou colocar um semelhante ou eu vou procurar de um vou perguntar para ele aonde que ele encontrou esse produto aqui e vou deixar o link aqui embaixo na descrição também fechou então pessoal esse aqui pessoal então é o DMKR008 Pro tá certo eu achei muito legal porque porque ele é um equipamento pessoal de entrada ele é ideal aí aqui para você que quer começar a voar FPV gastando bem pouquinho tá bom e o mais uma coisa que é bem interessante com esse óculos aqui que é um óculos analógico tá para você fazer voos FPV usando esse óculos aqui tudo mais é que esse óculos aqui você pode usar uma quantidade gigante de outros drones não necessariamente não necessariamente só esse aqui mas você pode usar muitos e muitos outros drones para você voar FPV isso que é legal você compra uma vez e não precisa comprar mais né você vai usar ele durante muitos anos muitos e muitos drones todos os drones que forem é sinal analógico você pode usar esse aqui tá em 5.8 gigahertz né e tudo mais bom o que que vem nele aqui como você já podem ver vem um manual de instrução bem pequenininho simplesinho tá 5.8 gigahertz analógico né os Goggles tá e ele que é interessante que ele também grava os vídeos isso é fundamental tá já já a gente vai falar sobre isso tá um manualzinho bem pequenininho tá vou deixar aqui do ladinho aqui tá sem maiores delongas tá bom vem aqui acompanha aqui acompanha também essa esse pacotinho aqui ó com vários itens aqui dentro tá vou falar para vocês o que que vem aqui tá mas basicamente pessoal são os cabos né são vários tipos de cabos que acompanha aqui e as antenas também como vocês podem ver aqui tá vem duas tá são duas anteninhas pequenininhas do estilo do lollipop né bem pequenininhas bem legalzinho para você conectar cada uma aqui tá porque ele tem diversity ou seja é desculpa ele tem essas duas desculpa recapitulando ele tem essas duas duas opções aqui duas entradas aqui para você colocar a sua as suas antenas tá bom vou deixar aqui do lado aqui é para você você fazer a a recarregar ele utilizando uma bateria você pode usar a própria bateria do seu drone se tiver um racer por exemplo você pode usar a própria bateria para conectar e carregar ele aqui já já a gente vai mostrar aqui mais informações sobre isso tá aqui é um carregador normal tá e o que que eu achei muito legal pessoal tá vendo aqui ó essa entradinha é por aqui que você vai recarregar tá ou seja um qualquer carregador de celular você pode utilizar para fazer a recarga dele você não precisa de um outro conectou mais um cabo para você perder não achar nunca mais e ficar sem recarregar seu o seu óculos não qualquer carregador de celular que seja usb normal né não sbc não tá usb normal você vai conseguir fazer a recarga ponto positivo para esse óculos aqui isso aqui é uma entradinha AVI não é para você vamos por aí você quer fazer linkar em alguma tela ou então algum alguma coisa assim né de áudio tudo mais isso aqui praticamente a gente a gente nem usa tá e enfim pelo menos eu nunca vi né enfim vem aqui o nosso Goggles né para quem não sabe o Goggles é o nome que se dá para o glorioso óculos em si tá bom pessoal achei muito legal tá bom porque esse esse produto aqui ele é bem levezinho tal DMKR o DMKR 008 Pro bem levezinho pessoal ele é um Goggles de entrada de celular já como eu já falei para você tá eu achei bem interessante também pessoal que essa tela aqui dá a impressão é uma tela que dá a impressão de ser uma tela digamos de sabe aquelas telas meia curvada assim não é daquela sensação de de a profundidade eu achei bem interessante o Goggles em si ele mede 144 milímetros deixa eu dar um foco aqui 144 por 113 de altura e 115 milímetros tá desculpa 155 milímetros 144 e 113 milímetros de altura tá bom a ele vem aqui a só aqui tem alguns botões aqui que a gente já vai falar para vocês tá já vou já de cara matando essa pane aqui ele tem aqui então botão de menu tá você é a maioria desses botões aqui gostado pelo menos esses dois botões aqui ele tem duas funções então um clique rápido ele faz o menu e se você segurando e apertando ele vai ligar o óculos já já a gente vai fazer isso tá aqui o botão de search tá de você procurar o canais automaticamente aqui você seleciona as bandas e aqui você seleciona os canais esse óculos aqui ele oferece são cinco bandas não é é cinco bandas inclusive a banca de race né cinco bandas mais oito canais tá então você tem muito isso é interessante porque porque você tem muitos canais aí para que você possa se você tiver voando com várias pessoas voando e ao mesmo tempo você não invadir o canal da outra pessoa tá um ponto que eu achei que podia ter podia ser até interessante se tivesse algum tipo de cobertura aqui ó que o que tá vendo ó ele é seco aqui né ele não tem a nenhuma cobertura aqui para altura da região do nariz tá tem pessoas que preferem que não tenha tá eu acho interessante ter para não ficar escorregando um pouquinho tá é mas enfim isso aí é gosto de cada um tá bom bom a tela em si tá essa tela aqui como vocês podem ver ó ela não tem nenhum tipo de ajuste como por exemplo no clássico vr008 pro né da itin tá mas essa daqui ela é uma tela de 800 por 480 pixels de resolução tá e um fio um brilho de 800 nits já já vou ligar aqui para vocês verem tá a outra coisa você também que eu achei interessante então ele tem aqui dvr ou seja ele você consegue gravar aqui ó como vocês podem ver ó tem três locais aqui né então aqui você consegue colocar o seu cartão de memória deixa eu dar um pouquinho aqui o cartão de memória tá eles pedem que seja no máximo aí é de 32 gigas tá bom esse cartãozinho normal tradicional tá aqui você faz a recarga como já falei através de carregador de celular normal e aqui um fone de ouvido né uma saída de fone de ouvido ou então ele também pode sair por aqui tá isso o que que é esse negócio de fone de ouvido alguns tipos de placas de drones racers eles também é emitir né eles também transmite o ruído do motor tá então você consegue estar voando e você consegue estar gravando com o ruído do motor lá instalado no drone tá bom então por isso que vem essa opção aqui tá a bater aqui dentro nós temos uma bateria de 3.7 volts aqui dentro tá do 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 seu óculos tá então é uma bateria de uma célula e dois mil miliamperes que dá em torno aí de duas horas e meia de uso logicamente quando a bateria tá nova tá bom como eu falei então ele tem a o sistema são são cinco bandas inclusive uma delas é a banda racer e oito canais tá a e o peso dele pessoal ele é extremamente leve tá ele pesa apenas 300 gramas tá isso já incluso aqui a a a a a hairband aqui né essa esse negocinho aqui beleza bom pessoal então ó muito legalzinho aqui um vamos ligar ele aqui para gente ver qual é a resolução aqui eu vou usar como eu falei para vocês eu vou usar o móbula 7 de uma uma célula né para um drone racerzinho que eu mostrei fiz um review recente desse drone aqui tá vamos ligar ele aqui ó vamos apontar ele para cá eu vou deixar cadê a caixa aqui do móbula vou deixar aqui ó para cá tá e vamos ligar ele aqui ó não precisa colocar a outra coisa que o pessoal fala bastante né será que vai queimar se eu não colocar o as antenas no caso da do do receptor aqui do como é só um receptor aqui né não tem problema você pode usar até sem antena logicamente para esse caso que a gente tá mostrando aqui que o drone tá do lado mas quando você for voar coloca antena para questão de distância tá bom beleza então vamos ligar ele aqui ó só apertar aqui segurar e aqui ó deixa eu ver se eu vou mostrar 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 aqui para vocês olha que legal pessoal a qualidade aqui a qualidade das imagens é realmente fantástica pessoal eu se eu pudesse mostrar mostrar aqui para vocês ó aqui em cima não sei deixa eu ver se eu coloco ele aqui ó um negócio mais preto aqui em cima só para vocês terem ideia aqui desse canto aqui eu tenho a qual canal que tá selecionado tá aqui qual é a banda certo e aqui no cantinho ó bem aqui no cantinho eu sei que não dá para ver mas quando vocês forem voar com ele vocês vão ver tem a o nível de bateria o estado da bateria tá bom mas pessoal é impressionante ver se eu consigo ficar bem de pertinho aqui ó aqui para o que vocês possam ver é impressionante a qualidade das imagens lembrando tá pessoal essa qualidade também depende muito do que o seu drone tá não adianta o seu drone ter uma câmera porcaria que você não vai ter uma qualidade tão grande igual essa daqui que a gente vê no aqui nesse nesse Google aqui tá certo mas realmente pessoal é impressionante eu fiquei muito impressionado com a qualidade dessa dessa tela aqui né de 800 pixels tá realmente muito legal eu vou me divertir demais e principalmente o Agostinho que o outro nome dele né vai se divertir demais é um Google de entrada mas vale a pena pessoal você estarem começando né você compra um só e não precisa comprar mais nenhum né você vai poder usar ele durante muito e muito tempo tá certo pessoal agora ficou fora né tá fora do ar né tá sem tá sem cair o sinal do drone tá eu vou desligar aqui ó tá a outra coisa também que ele tem é alto como eu falei né só para confirmar né ele tem alto search né porque o ideal é que você coloque a banda ea e o canal que tá lá no seu drone mas se de repente você tá voando sozinho você pode dar um auto search aqui né e ele vai procurar automaticamente como eu acabei de fazer antes de começar a gravar tá eu apenas apertei o botão aqui e coloquei aqui a frequência lá do rádio lá do 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 drone certo bom moçada espero que vocês tenham curtido igual eu gostei aqui desse óculos já já a gente vai fazer os vídeos aqui mostrar mais vídeos do que a questão da gravação pessoal é muito simples apenas como vocês podem ver aqui ó eu acho que eu não falei né aqui tem também esses outros itens aqui aqui vem a o status se tá se tá gravando tá bom então a o botão de gravação é aqui apertou uma vez começou a gravar apertou de novo parou gravação simples fácil prático como tem que ser aqui nós temos o o status da bateria da bateria quando tá carregando né então vermelhinho tá carregando quando ficar verde full carga tá e aqui é um reset né um para você é por exemplo der o erro no seu cartão e travar o seu o seu óculos aqui você consegue resetar ele aqui tá bom bom moçada como eu falei então gostei bastante aqui do nosso glorioso DMK DMKR 008 Pro um óculos FPV muito legal confortável isso aqui eu achei bem legal assim bem confortável aqui a espuminha dele aqui certo e pena que só vem só vem esse aqui tá o ideal que viesse como vem outros viesse mais outras opções aqui isso aqui com o tempo vai se desgastando naturalmente tá ideal que tivesse aqui mas parece ser assim de de que vai durar bastante tempo aí para você fazer muitos e muitos voos usando esse goggles de de entrada aqui da DMKR tá bom espero que vocês tenham curtido assim como eu gostei lembrando mais uma vez vou procurar o link aqui vou deixar aqui embaixo vou deixar os outros opções também de de goggles tá e lembrando mais uma vez pega o pessoal ajuda a gente a crescer né quanto mais pessoas verem conteúdo ligado ao modelismo e tal melhor ficar para gente porque as fabricantes vão fabricar cada vez produtos melhores e cada vez mais em conta e a gente vai se beneficiar por isso se inscreva agora deixa o seu like pega esse vídeo aqui manda no grupo de WhatsApp e também aproveita vai nas nossas redes sociais também e segue a gente lá também fechou curte drones gosta do assunto se inscreva aqui agora e agora mesmo aqui em na coluna drone sempre vídeo novos aqui para você gente se vê claro no próximo vídeo